com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Qual é a probabilidade de ser infectado pelo vírus num trem? Uma equipe de pesquisa foi atrás da resposta. Sem máscara, há um grande perigo, principalmente ao sentar de frente para outra pessoa. A respiração quase alcança o outro passageiro. Medo de voar? O medo surge no subconsciente e é lá que ele pode ser tratado, com hipnose. O nome do projeto é HypnoScience. Os neurocientistas querem descobrir o que acontece no cérebro durante a hipnose. O melhor da moda, eu sei onde tem, pra ele, pra ela e pra criança também. Bom preço e muitas opções, Solimar Confecções. Cama, mesa e banho e enxovais. Uniformes escolares e muito mais. Solimar Confecções. A loja média da cidade. Fone 3015-3505 Na DELAR Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlete de móveis do Brasil. DELAR, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região. Faça seu empréstimo consignado com o PB Consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. O Anderson Miyazato Odontologia tem o prazer em apresentar o scanner intraoral. Este equipamento realiza impressões digitais 3D da boca, possibilitando a moldagem virtual mais precisa e rápida, garantindo conforto ao paciente e velocidade na execução dos tratamentos. Com tecnologia, ciência e arte, o scanner vem para agregar nossos tratamentos. Anderson Miyazato Odontologia, há 20 anos cuidando do seu sorriso. Nesse sábado no Hiperconectado, a gente explica como que interruptores brilham no escuro, ranzinhas que também brilham e como funciona a sinalização que a gente vê na estrada. A fluorescência e a fosforescência são um caso particular de resposta de um corpo perante uma radiação. O que ele está fazendo, na verdade, é um fenômeno que ele absorve a luz e ele vai armazenando essa luz e vai emitindo ela aos poucos. Hiperconectado, sábado, 8h30 da noite, aqui tem cultura. Panificadora Mais Sabor, bolos, pães, doces, salgados e confeitaria. Panificadora Mais Sabor, sua festa e sua vida com mais sabor. Encomendas, ligue 9 8806 1308. Dote Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos, alacarte e toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier, 351-4455. WhatsApp 99970-7577. Ou pelo iFood. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor. O respeito humano que sua família merece. São quase duas décadas trazendo conforto em seu lar. A Bom Lar Móveis está com 19 anos em Rolândia. Este mês, a Bom Lar Móveis faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Confira! Estas e muitas outras ofertas você só encontra na promoção de aniversário da Bom Lar Móveis. Bom Lar Móveis, 19 anos realizando sonhos junto com você. Rua Sá Guaragi 32, Vila Oliveira. Boa tarde, está no ar o Fatos e Notícias e você confere comigo. Moradores pedem que rua Júlio Conte, no Padre Ângelo, receba melhorias. Moradora do Jardim Belo Horizonte, pede iluminação em sua rua. Rodrigo Bebê vai gravar o seu primeiro DVD aqui em Rolândia. Em queda, a inflação do Brasil já é a sexta menor entre os países do G20. Essas e outras informações você confere comigo. Moradora do Jardim Belo Horizonte, pede iluminação em Rolândia. Olá, boa tarde, eu sou a Josi, para quem não me conhece, eu estou novamente aqui substituindo a Flávia de Paula. Hoje ela precisou se ausentar, então eu estou aqui para cumprir a missão dela. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Você pode nos acompanhar através do Facebook e também pode mandar o seu recadinho aqui pelo WhatsApp. Pode mandar o seu recado, sua foto, seu áudio, o que você preferir. Conte comigo, estou aqui para te auxiliar no que precisar. Um carro bateu contra uma árvore no Jardim Pérola, na Zona Leste de Londrina, na manhã desta sexta-feira. O motorista ficou ferido e foi atendido pela ambulância do Corpo de Bombeiros. O motorista não soube informar o que aconteceu antes da batida. Ele estava um pouco tonto. O ferido foi levado à unidade do pronto atendimento no Jardim do Sol. A fonte foi Tarobá News. E nós estivemos com o Rodrigo Bebê. Para você que não conhece, você vai conhecê-lo agora. Nós fizemos uma matéria com ele, porque ele vai gravar o seu primeiro DVD aqui em Rolândia. O cantor Rodrigo, conhecido como Rodrigo Bebê, vai gravar na próxima semana um DVD com três músicas inéditas. A gravação vai acontecer aqui em Rolândia. Ele escolheu a cidade para prestigiar seus fãs. E para você que ainda não conhece o Rodrigo Bebê, nós, da TV Cultura, entrevistamos ele, que falou um pouco das músicas e da gravação deste DVD. Pois, na verdade, sim. É muito novo, né? Na verdade, a gente começou como um hobby há um tempo atrás, cantando em barzinhos, etc. E agora, realmente, a coisa criou um corpo maior, né? E a gente vai aí o primeiro passo para o nosso primeiro DVD. O Rodrigo Bebê, ele é um nome artístico? Na verdade, ele começou como uma brincadeira, né? Já faz um bom tempo, até pelo fato da Fran, né, etc. E pegou. É uma coisa que hoje eu já não... tem pessoas que não me conhecem pelo nome, assim, pelo bebê, né? Nem pelo Rodrigo Bebê. Rodrigo, você é natural aqui de Rolândia? José, eu sou natural de Rolândia. Faz 34 anos que eu exido aqui. Natural de Rolândia. Como que está a expectativa aí desse DVD? O que vai ser lançado? Quem vai participar? Como vai ser? Então, José, a expectativa está muito grande, né? A ansiedade batendo já na porta. Está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação. Uma coisa que eu falei no começo, a gente começou bem pequenininho, né? E a coisa começou a ganhar uma proporção tão grande. E hoje a gente vai gravar o nosso primeiro DVD com músicas imédias, participação, né, de uma dupla nacional já, né, com renome nacional. Então, vai ser muito legal. Pessoas importantes também vão estar no DVD, pessoas especiais que a gente gosta. E vai ser maravilhoso. A expectativa está mil. E você vai poder cantar pelo menos um trechinho aqui pra nós? Eu vou cantar só um pedacinho de uma música que vai estar lá, tá? Calma, não vá com tanta sede ao pote assim Essa moça não é bem assim Como você pensa E assim vai Vai ser maravilhoso Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Você é a cor da bomba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você beija bem Só me deixa rir Porque Sabe que eu vou voltar Depois da gravação do DVD, onde que as pessoas podem acompanhar? Então, depois da gravação do DVD, ela vai estar em todas as plataformas digitais, né, YouTube, enfim, tudo que tiver aí de plataforma digital a gente vai estar, né, espero que vocês gostem. A gente vai passar uma verdade muito grande do nosso, do que a gente gosta de fazer. Espero que vocês gostem. Só me deixa rir Um beijo, viu? Um homem morreu em uma troca de tiros com a polícia militar em Sertanópolis, na noite desta quinta-feira. Segundo a polícia, ele e mais dois homens roubaram dinheiro e celulares de uma loja de eletrônicos. Momentos antes, as imagens das câmeras de segurança divulgadas pela polícia militar mostram três suspeitos encapuzados invadindo e roubando a loja. Na saída do local, ainda segundo a polícia, um dos criminosos diz para o outro fazer churrasquinho da vítima, porque ela ligaria para a polícia. A PM passou a procurar os suspeitos e encontrou dois deles, em um local conhecido na cidade como Prédio Deitado. Os suspeitos estavam em uma moto preta e dirigiam na contramão. Os policiais pediram para o piloto parar a moto, mas ele não respeitaram a ordem de parada e bateram contra um carro. Por isso, os dois homens fugiram a pé. Conforme a polícia, enquanto fugiam a pé, um dos suspeitos pegou uma arma e apontou para a equipe de segurança, que atirou contra o agressor. O homem foi atingido por um disparo e caiu no chão. Uma equipe de socorro foi chamada, mas ele morreu no local. O outro suspeito fugiu e não foi localizado. Com o suspeito morto, a PM apreendeu um revólver e 23 munições. Assim como a moto utilizada, o veículo não possui identificação. A suspeita é que ela tinha sido furtada ou roubada. A fonte foi Taroba News. E vamos conferir agora o mercado financeiro. O dólar comercial abriu no dia de hoje a 5 reais e 39 centavos. O euro a 5 reais e 28 centavos. A libra a 5 reais e 97 centavos. A seguir, moradores pedem que Rua Júlio Conte, no Padre Ângelo, receba melhorias. Qual é a probabilidade de ser infectado pelo vírus num trem? Uma equipe de pesquisa foi atrás da resposta. Sem máscara, há um grande perigo. Principalmente ao sentar de frente para outra pessoa. A respiração quase alcança o outro passageiro. Medo de voar? O medo surge no subconsciente e é lá que ele pode ser tratado, com hipnose. O nome do projeto é HypnoScience. Os neurocientistas querem descobrir o que acontece no cérebro durante a hipnose. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, Loca Tele, dando coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, Loca Tele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, Loca Tele. Do Tchê, restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo, com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta, setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. Domingo, explore os encantos da biodiversidade brasileira. Essa biodiversidade da Mata Atlântica que às vezes fica escondida aos olhos das pessoas. E conheça a produção de mudas nativas na maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. É a ideia da gente poder utilizar o genoma dessas espécies a favor da conservação. Domingo, quatro e meia da tarde. Terra Brasil. Nós estamos de volta e lembrando que você pode deixar seu recadinho aqui no nosso WhatsApp. E para você que nos assiste pelo Facebook também pode deixar o seu recadinho lá que a gente vai ler. Ok? Ontem ficou alguns recadinhos sem a Flávia passar. Eu vou estar passando para vocês. A funerária Bom Pastor tem um plano de Unipam de assistência mútua. É o melhor plano para você e sua família. E o Vinícius tem um recadinho para você. Quero em nome do plano assistencial Unipam Bom Pastor agradecer o senhor e a senhora por estarem abrindo suas portas aos nossos vendedores e vendedoras que visitam diariamente os bairros e ruas de nossa cidade. Levamos a todos verdadeiros descontos em áreas médicas que chegam a 80% na área de saúde e 100% em funerais. Obrigado a todos pela sua confiança, pela sua amizade. Se você ainda não possui nosso plano, mande uma mensagem para esse número que aparece aqui ou ligue para 3255-2300 e tire todas as suas dúvidas. Envie mensagem ao nosso WhatsApp. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que a sua família merece. Se você ainda não tem o plano da Unipam Bom Pastor, dá uma passadinha ali ou ligue no número que ele deixou ali embaixo. Caso você não conseguiu pegar, pode pedir através do nosso WhatsApp que a gente envia para você. A Flávia está lá nos recadinhos hoje. Moradores pedem que Rua Júlio Conte, no Padre Ângelo, receba melhorias. A Rua Júlio Conte é a principal rua de acesso ao Jardim Primavera, parte do conjunto Padre Ângelo e São Fernando. Com inúmeros buracos e falta de manutenção por parte do poder público, a rua está ficando intransitável. A situação do asfalto aqui está feia, está muito esquisito, cheio de buracos. A população está perguntando aí, cadê as autoridades da cidade, que não arruma. Faz tempo que a rua está sem manutenção? Faz um ano já, faz um ano já. Você que utiliza o local aqui diariamente, já viu acidentes por conta do buraco? Já, já vi acidente. Pessoa caindo de bicicleta, pessoa já caiu de moto já, aqui na esquina. Então faça o pedido através da TV Cultura para que a prefeitura venha e resolva esse problema, faça uma malha asfáltica ou até mesmo um tapa-buraco. Tem que ser resolvido, né? Porque está essa rua aqui e essa rua aqui direto, sei lá, na creche, a avenida subindo também, está coisa mais feia, até lá na ressurreição. São várias ruas aqui no bairro, então? Várias ruas. Essa aqui também direto, subindo ali também. O conjunto inteiro aqui está cheio de buraco. Padre Ângelo, São Fernando. Como ele disse ali, como vocês podem ver na matéria, as imagens dizem tudo, não é mesmo? Muito buraco, é criança transitando, é adulto, é idoso, é carro, é moto, bicicleta. Precisa, né? De um cuidado especial. Então, como esse munícipe pediu, que não é só ali no Padre Ângelo, mas também é nos outros conjuntos ali, né? Nos cinco conjuntos. Estão precisando de melhorias ali na malha asfáltica deles, né? E quando chove, a situação fica ainda pior, não é mesmo? Pedimos aí, encarecidamente, para que os vereadores dê uma passadinha lá, nossa prefeitura, a infraestrutura dê uma passadinha para fazer uma melhorias. Na tarde desta quinta-feira, policiais rodoviários federais, durante uma fiscalização de rotina, efetuaram a apreensão de mais de 1.200 gramas de maconha. Em Irati, a droga era transportada em um caminhão com placas de cascavel. O condutor, de 37 anos de idade, relatou que a droga foi adquirida no município de Toledo e que iria revendê-la em Curitiba. A droga, o veículo e o condutor foram encaminhados para a polícia civil. A fonte foi Polícia Rodoviária Federal do Estado do Paraná. Vamos conferir agora o emprego de Rolândia e toda a região. Em Rolândia, oportunidades para costureiras, cuidador de idosos, desenhista projetista de máquinas, eletricista industrial, faturista, mecânico de veículos, montador de móveis e soldador. Em Cambé, oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de carga e descarga, vendedor, técnico de enfermagem e faturista. Em Arapongas, oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de manutenção, supervisor de loja, vendedor, tapeceiro e soldador. Em Londrina, oportunidades para auxiliar de licitação, advogado, eletricista automotivo, eletrotécnico, professor e vendedor. A seguir, você vai ver moradora do Jardim Belo Horizonte, pé de iluminação em sua rua. Na próxima semana, eu recebo um educador financeiro da classe C, com muito orgulho, Murilo Duarte, o favelado investidor. Ele vem traduzir economês em papo reto. É no Provoca, na próxima terça, 10 da noite. O Anderson Miyazato Odontologia tem o prazer em apresentar o scanner intraoral. Este equipamento realiza impressões digitais 3D da boca, possibilitando a moldagem virtual mais precisa e rápida, garantindo conforto ao paciente e velocidade na execução dos tratamentos. Com tecnologia, ciência e arte, o scanner vem para agregar nossos tratamentos. Anderson Miyazato Odontologia, há 20 anos cuidando do seu sorriso. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade, condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. A Mediclinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp, 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Terça, em mais dois episódios da série de reflexões sobre identidade. Há uma forma de estar no mundo, há uma identidade, há uma narrativa sobre si mesmo. O que é ser brasileiro? Uma das grandes narrativas a respeito do Brasil. O povo formado por três raças que se encontram. É um grande debate. O que você consome? O que você consome, o que você compra, o que você usa, né? Tudo isso é extremamente importante para construir quem é você na sociedade. Café Filosófico Expresso, terça, 11 da noite. Nós voltamos e mande aqui seu recadinho. Quer fazer uma matéria? Chama a nossa equipe que nós vamos até você. Quer mandar uma reclamação? Mande no nosso WhatsApp. Se você não quer se identificar, fique tranquila que nós não vamos te identificar. Quer fazer a matéria? Pode nos chamar. Nós vamos até você. E eu tenho aqui... Deixa eu só pegar para vocês e nós vamos entrar daqui a pouco nos recadinhos. O soldado carneiro do 15º Batalhão da Polícia Militar aqui de Rolândia produziu um vídeo do simulado de um acidente no calçadão de Rolândia para a conscientização dos motoristas e pedestres sobre os perigos no trânsito. A apresentação da simulação foi realizada nesta quarta-feira, dia 21 deste mês. Vamos ver esse vídeo? Vamos ver esse vídeo. 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 nas vidas de muitas pessoas. Chega de sofrer com falta de dentes. Você pode ter um sorriso muito melhor e muito mais bonito e saudável com a Oralcim. O doutor Tiago tem um recadinho para você. Pessoal, sempre receba a pergunta. Doutor, mas eu uso dentadura há muitos anos. Eu provavelmente perdi osso. Será que eu posso fazer meu implante dentário? Sim, hoje a reposição óssea é muito fácil. Existe o osso fabricado em laboratório, não é de origem humana, que a gente consegue repor toda a estrutura óssea que você perdeu durante todos esses anos. Então, sem mais desculpas, vem para a Oralcim e realize o seu sonho dos dentes fixos. Agenda já sua avaliação no 3176-3000. Garanto que o doutor Tiago vai te atender com muito carinho. Moradora do Jardim Belo Horizonte pede iluminação em sua rua. Moradores do Jardim Belo Horizonte, na rua Bente Vi, estão no escuro durante a noite. Dois postes de iluminação pública estão queimados há mais de 20 dias. A iluminação aqui na minha rua é que fica bem em frente à minha casa, o poste ali, né? E a lâmpada está queimada. São duas lâmpadas queimadas, uma nesse poste e a outra mais lá na frente. E fica difícil porque minha filha trabalha no período da noite. E chega de madrugada, a gente fica preocupada. Aí eu não durmo, porque nem eu nem minha mãe, a gente tem medo, né? Porque uma menina sozinha de madrugada, por exemplo, chega aqui nessa escuridão. Então eu gostaria que alguém é responsável por isso, né? Poder olhar mais um pouquinho pelo jardim, porque esse jardim está abandonado. A gente não tem mais barredor de rua, não sei o que aconteceu. Então, olhar mais um pouquinho para o povo aqui do... Porque o povo também daqui volta. Ela conta que a rua recebeu lâmpadas de LED, mas em pouco tempo as lâmpadas pararam de funcionar. Eles trocou, mas daí não demorou muito, não demorou muito tempo não. Eu não sei, né, o tempo exato, mas não demorou muito tempo não e ela queimou novamente. A moradora solicita que a prefeitura venha fazer a troca das lâmpadas para que o local fique iluminado e mais seguro. Então eu peço pelo responsável aí pelas lâmpadas, né? Vem aqui trocar para a gente, porque fica difícil, né? A filha da gente trabalha de madrugada e é complicado. Por favor, né, gente? Dá um jeito aqui, porque a gente está abandonado aqui. Como ela mesmo disse, né, a dona Zilda nos falou, relatou aqui na nossa entrevista. A filha dela trabalha no período noturno. Chega de madrugada e está tudo escuro. É uma jovem mulher. É perigoso, não é? Então ela precisa que seja feita essa troca de lâmpada. Ela já fez pedido, ela já procurou, mas ainda não foi trocado. E se ainda não tiver sido trocado até na próxima semana, dona Zilda, pode entrar em contato conosco novamente. Nós fazemos outra matéria. A polícia militar prendeu durante a tarde desta quinta-feira um homem suspeito de comercializar entorpecentes no Jardim Reviver em Cambé. De acordo com as informações, a equipe da Rotam esteve em patrulhamento quando visualizaram um rapaz de atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo tentou se evadir do local, mas acabou sendo abordado. Em busca pessoal, como ele, foi localizado três porções de cocaína, uma porção de maconha e vinte reais. Ainda em inteligências, os policiais encontraram no quintal de uma residência, no interior de um tênis, porções de cocaína e maconha e dinheiro trocado. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao rapaz e encaminhado, juntamente com o material apreendido, a central de flagrantes da delegacia de polícia de Cambé, para os procedimentos cabíveis. A fonte foi portal Cambé. E nós temos aqui mais recadinhos. Vamos lá. Temos um áudio aqui. Oi, Flávia. Bom dia. Tudo bem? Ô, Flávia, eu queria fazer uma reclamação pra você, que eu sou um cadeirante, sou um cara que não tem nem dinheiro pra comprar um cigarro picado. E fui lá na São Rafael, pegar o pontuário meu, que eu fiquei internado lá, pra dar a entrada no DPVAT. Eles querem cobrar 25 reais, não quer que preencha uma folha ainda, e cobram 25 reais, que eu já fiz isso em todo lugar. Em Londrina, que eu fiquei vivendo há um mês lá internado. Não me cobraram um centavo e nem me falaram nada. Tudo alegre e contente. E a Pucarana também, fiz amputação da perna, fiz tudo também. Só me receberam com carinho, só me deram os pontuários, tudo certinho também. Agora, em Holândia, e está querendo me cobrar 25 real, e quer que preencha a folha ainda. E eu não sei, que não tem dinheiro nem pra comprar um cigarro solto, não tem dinheiro. E agora eles querem me cobrar isso? Pode isso, é de lei isso, cobrar isso. O ex-site, que esse hospital São Rafael está necessitado bastante de dinheiro pra ajudar a crescer um pouquinho mais esse hospital, que esse hospital já podia ter fechado as portas lá, né, Flávia? Então, obrigado, Flávia. Você é um anjo que caiu do céu pra nós. Obrigado. Seu José Ventura, infelizmente, o hospital pode cobrar para dar esse prontuário. Tá bom? Nós temos aqui uma fotinha. Uma fotinha da Liliane. Opa! Peraí que eu não consegui ver a mensagem dela. Boa tarde, manda um beijo pra mim. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Obrigada, Liliane. Um ótimo final de semana pra você também. Ela tá sempre aí ligadinha na TV Cultura. Um beijo, viu? Sonia Belo, ela mandou lá um recadinho no Facebook. Ela mora pertinho da minha casa. Ótima tarde pra vocês. Deus abençoe. Amém. Vocês também, viu? Um beijão pra mãe aí. Nós temos mais um áudio. Vamos ouvir da dona Nersi. Boa tarde. Eu sou a Nersi, aqui do 95. E eu achei esses documentos. Na verdade, foi meu irmão que achou. Aí, tá aqui em casa. Se a dona quiser vir pegar, eu moro na rua Prefeito Primo Lep 520. O telefone, eu já vou falar o nome da portadora do documento. O telefone dela é 9983-2859. 99983-2859. Chama Emily Sayuri Correia. Tem de Maria e Eduarda Cordeiro. Isso. Tem carteirinhas aqui, ó, da UEL, tá? De graduação. Então, se vocês, a Emily e Maria Eduarda perderam essa carteirinha, ela está com a dona Nersi. Tá bom? Então, temos mais um recadinho. Boa tarde. Quero fazer uma reclamação. Ali no sinaleiro da escadinha, os motoristas não respeitam o sinal do pedestre. Hoje fui atravessar. Tava verde pra mim. Passar. E os carros vindo sentido Arapongas pra Rolândia. Passava ali como se não tivesse sinal. É a dona Neuza. É, realmente, né? Já fizemos matéria lá algumas vezes. Infelizmente, aquele local corre muito risco no momento de atravessar, né? Todo cuidado é pouco, né, dona Neuza? Olá, Flávia. Boa tarde. Tudo bem? Tenho roupas e calçados para doar masculino tamanho P&M. Ligar para combinar a retirada, tá? É Carlos que enviou. Tem quem está precisando de roupas masculinas no tamanho P&M. Ligar no telefone 3256-8943. 3256-8943. Falar com o Carlos, tá ok? Você não conseguiu anotar aí o número dele? Pode pedir ali pelo nosso WhatsApp. Vamos conferir agora a previsão do tempo? No sábado, mínima de 14 e máxima de 24 graus não chove. No domingo, mínima de 13 e máxima de 25 graus também não chove. Na segunda, mínima de 13 e máxima de 24 graus também não chove. A inovação no Brasil já é a sexta menor entre os países do G20. Domingo, explore os encantos da biodiversidade brasileira. Essa biodiversidade da Mata Atlântica que às vezes fica escondida aos olhos das pessoas. E conheça a produção de mudas nativas na maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. É a ideia da gente poder utilizar o genoma dessas espécies a favor da conservação. Domingo, quatro e meia da tarde, Terra Brasil. Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor, o maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região. Em nosso memorial, sua família é recebida em ambiente digno, com capelas temáticas, climatizadas, monitoramento 24 horas, área de alimentação e suítes para descanso. A Unipam Bom Pastor conta com sua nova frota com veículos adaptados, profissionais capacitados, trazendo estrutura e respeito nos momentos difíceis. Em nosso memorial, realizamos uma homenagem final respeitando todas as religiões, com encerramento em música ao vivo, pétalas de rosas e uma solene revoada de pombos. Unipam Bom Pastor, o respeito humano que sua família merece. Churrasco Bom Chimaro Do Tchê Restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos à la carte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê. Qual é a probabilidade de ser infectado pelo vírus num trem? Uma equipe de pesquisa foi atrás da resposta. Sem máscara, há um grande perigo, principalmente ao se sentar de frente para outra pessoa. A respiração quase alcança o outro passageiro. Medo de voar? O medo surge no subconsciente e é lá que ele pode ser tratado, com hipnose. O nome do projeto é HypnoScience. Os neurocientistas querem descobrir o que acontece no cérebro durante a hipnose. Nós entramos aqui com um recadinho da Vanessa Vidotto. Boa tarde, ela está nos assistindo pelo Facebook. Boa tarde, Vanessa. Ela sempre está nos acompanhando através do Face, né? Nós temos aqui uma informação. Um técnico de enfermagem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil de Maringá por suspeita de tráfico de drogas e venda de atestados médicos falsos. Os policiais chegaram até o suspeito após a investigação. Ele foi preso em flagrante dentro de casa, no Jardim Santa Alice. Os policiais foram até a residência para cumprir o mandato de busca e apreensão e encontraram porções de cocaína e anabolizantes. Segundo as investigações, o rapaz mantinha uma rede de venda e distribuição das drogas para frequentadores de festa rave na região. E a polícia está aí ligadinha. A gente acha que não pega, mas a polícia fica bem atento, né? Fazendo aí o seu trabalho. E nos policiando aí, né? Nós. E a Mara Santana Barbosa, de 31 anos, acabou morrendo após bater a motocicleta que conduzia na lateral de um veículo saveiro. O acidente aconteceu nesta tarde de quinta-feira, em Jandaia do Sul. De acordo com as informações de testemunhas, Eamara seguia com a sua motocicleta Honda Bis na BR-376, quando o veículo acabou cruzando a sua frente, onde a colisão foi inevitável. O impacto foi extremamente violento. A vítima sofreu diversos ferimentos pelo corpo, além de uma parada cardiorrespiratória. Profissionais de saúde que passavam pelo local tentaram reanimar a vítima e acionaram o socorro. Por vários minutos, os socorristas também fizeram a massagem cardíaca na vítima. Porém, não houve retorno, onde a morte foi constatada no local. Após os trabalhos da perícia, o corpo de bombeiros... Perdão. Após o trabalho das perícias, o corpo foi encaminhado ao ML de Apucarana. A vítima era natural de Ivaiporã, moradora atualmente em Jandaia do Sul. A fonte foi Maringá na hora. Em queda, inflação do Brasil já é a sexta menor entre os países do G20. Vamos conferir? Após figurar como uma das inflações mais altas do mundo no início do ano, o Brasil reverteu o cenário de aumento dos preços. Com a queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nos últimos meses o país registrou a sexta menor inflação em agosto entre os países do G20, grupo formado pelas maiores economias e emergentes. O acúmulo deste ano chegou a 4,4% de janeiro a agosto. De acordo com o IPCA, divulgado em 9 de setembro pelo IPGE, o índice é menor que o da União Europeia, do Reino Unido, da Alemanha e dos Estados Unidos. Na outra ponta, o levantamento mostra ainda que Venezuela, Argentina e Turquia lideram o ranking com 60,4%, 56,5% e 47,8% no acúmulo do ano. Você está otimista na melhora dos preços a partir de agora? Sim. Você acha que o Brasil está se recuperando após mais de dois anos de pandemia? Tá, agora tá. Consegue ver melhoras até 2023? Depende do presidente que entrar aí, né? A economia começa a andar, né? Você acha que o Brasil está se recuperando após mais de dois anos de pandemia? Ainda não, leva um tempo ainda. Você consegue ver melhoras até 2023? Ah, sim, espero que sim, né? Não, melhora do preço não, porque o que tá pegando agora é a Rússia, né? Essa briga aí, né? A pandemia agora já não tá mais influenciando. Você acha que o Brasil está se recuperando após mais de dois anos de pandemia? Ainda não, falta muito. Consegue ver melhoras até 2023? Não, com certeza não, porque nós vamos colher aquilo que estão plantando agora, né? Demagogia, dando dinheiro, isso aí vai faltar depois, né? O alívio na inflação brasileira foi sentido a partir de julho, motivado pela redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina e energia elétrica nos estados. Após o governo federal ter zerado o PIS e confins sobre a gasolina e o etanol, os preços de energia e combustíveis no Brasil estão abaixo da média das outras economias, e junto com os alimentos. Ainda não está uma melhora, né? Mas já deu uma levantada, vamos dizer assim. Só que pensando que para a melhora do nosso país está em nossas mãos. no domingo, quando nós vamos lá na urna para fazer a votação. Então, tudo depende de nós, de cada um de nós. Ver o que é melhor para o nosso país, né? Pedir o discernimento de Deus para que a gente vota corretamente para aquele que esteja sempre a favor da família. Não é mesmo? E nós temos aqui mais uma matéria. Podemos soltar a matéria, né Tiago? Aposentados por invalidez podem ter acréscimo de até 25% no benefício. Quando o aposentado por invalidez precisa da ajuda de terceiros para andar, se vestir, comer, tomar banho, entre outras coisas, ele pode pedir ao INSS uma acréscimo ao seu benefício de 25%. Isso está garantido no artigo 45 da Lei de nº 8.213, de 1991. Essa lei garante o direito ao adicional. No entanto, somente aposentados por invalidez podem ter esse direito. Esse benefício não é concedido para outras categorias de aposentadoria, como por idade ou por tempo de contribuição. O advogado Felipe explica em quais casos esse acréscimo pode ser adquirido. Esse acréscimo de 25% serve justamente como uma ajuda de custo para que ele possa contratar uma pessoa para auxiliá-lo nas atividades do dia a dia. Então, sim, alguns exemplos de doenças que a gente pode ter é a pessoa que é tetraplégica, que ela necessita de um acompanhamento ali 24 horas por dia. Ou, às vezes, a pessoa que não tem as duas mãos, por exemplo, sofreu um acidente, acabou perdendo as mãos. Então, sozinha ela não consegue, vamos dizer assim, exercer atividades do dia a dia sem que tenha alguém para acompanhá-la. Então, assim, existe um rol de vários tipos de doenças, mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Se a pessoa não consegue exercer as atividades básicas do dia a dia, ela muito provavelmente vai ter direito a esse acréscimo de 25%. E todos os acamados também podem ser incluídos nesses 25%? Sim, podem ser incluídos. Quais são as pessoas que podem ter direito a esse benefício? São as pessoas aposentadas por invalidez. Então, o que acontece? Existem vários tipos de aposentadoria, mas as que têm direito a esse adicional são as aposentadas por invalidez. Ou seja, elas estão inválidas para as atividades do dia a dia ou mesmo para o trabalho. Então, aí a gente volta naquele rol das doenças, né? Por exemplo, a pessoa que ficou tetraplégica, ela vai se aposentar por invalidez e, com isso, ela também vai poder requerer o adicional de 25%, porque ela não consegue exercer as atividades do dia a dia. Felipe, esclarece para a gente como requerer esse direito, esse acréscimo aos 25%. Para fazer o requerimento é muito simples, tá? Normalmente, de forma administrativa, já é concedido. Porque, assim, é muito claro e muito fácil essa comprovação. Então, o que acontece? A pessoa que achar que tem direito, que verificar que realmente não tem condições, que esteja aposentado por invalidez, ela procura o NSS, ela pode estar ligando pelo 135, pode estar fazendo o requerimento direto pelo aplicativo do meu NSS, vai fazer o pedido administrativo e vai aguardar o julgamento pelo NSS. Caso o NSS não reconheça esse direito e não conceda, aí sim procurar um advogado para requerer judicialmente. Felipe, a gente sabe que a maioria desses casos que você citou são casos permanentes. Então, se o NSS realmente conceder esse acréscimo, esse acréscimo vai ser enquanto a pessoa tiver esse benefício ou ele pode ser retirado em algum momento? É, é um benefício que ele acompanha a incapacidade. Então, vamos dizer assim, existem casos onde uma pessoa tetraplégica fazendo tratamento, fazendo a fisioterapia, ela pode voltar a andar, pode recuperar os movimentos. A partir do momento que ela não está mais aposentada por invalidez, ela também perde o direito excepcional. Ele é somente enquanto a pessoa está no período de invalidez. Então, assim, não é que ele é, até a pessoa vir a falecer, como uma aposentadoria por tempo de serviço ou por contribuição. Ele permanece enquanto está inválida a pessoa. É isso aí. Caso você não conseguiu ver essa matéria ou quer assistir ela mais uma vez, entra lá no nosso YouTube, TV Cultura. Você escreve lá, aposentados por invalidez. Você vai conferir essa matéria. Pode assistir quantas vezes quiser. Pode compartilhar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, que é uma matéria muito importante para você ou algum amigo seu ou alguém da sua família. Não é? Quando você tiver uma matéria aqui que você achou importante para você, para a sua família ou para um seu vizinho que também é importante, ele não esteve nos assistindo, manda para ele através do WhatsApp, envia. Entra lá no nosso YouTube que lá tem todas as nossas matérias para você. Eu tenho uma informação aqui para esse domingo. Domingo tem eleições. E para garantir a segurança da população durante o pleito e coibir crimes eleitorais, a Polícia Militar montou um grande esquema de policiamento entre as solicitações passadas para as forças de segurança e auxiliar no cumprimento das alterações nas soluções 23.669, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 116. Ficou estabelecido que na cabine de votação é vedado a eleitora ou o eleitor portar aparelho celular, máquina fotográfica, filmadoras e equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Ainda que desligado, havendo recuso em entregar os equipamentos descritos, a eleitora ou eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora acionará a polícia para adoção das providências necessárias. As forças de segurança também vão fiscalizar a aplicação da lei seca, através da qual ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica no domingo, no dia da eleição, no período das 8 às 18 horas. Além do acompanhamento de toda a votação, a força de segurança também estarão na rua durante as movimentações pós apuração, a fim de coibir possíveis situações de abusos e conflitos. Nós temos um recadinho aqui, o Ceará faz aniversário amanhã e ele... Hoje? Ah tá, porque o recado dele era de ontem. Então o aniversário do Ceará é hoje, vamos escutar, aqui tem um áudio dele. Bom dia, Flávio, que é o Ceará que tomou na Gatane. Concordo com o povo, tem que reclamar mesmo. Os povos chegam à eleição, quer voto, só aparece em 4 em 4 anos, e não tem médico no exposto, não tem remédio, não tem dentista. E quer voto do povo e o Alemã tá com os buracos de gente aí na cidade. Isso é uma vergonha, que vem verbo, o que que ele não faz? Onde é que eles estão põe nesse dinheiro? Flávio, que Deus abençoe vocês aí e toda a equipe da... Então, pera lá, esse é o outro, tá? Então, Ceará, um beijo, feliz aniversário, que Deus te conceda ainda muitos anos de vida e aproveite o dia de hoje aí com a família, com os parentes e amigos, que é um bem maior que nós temos. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. E ontem foi pedido uma cadeira de rodas. Nesse momento, eu estava ontem lá no recadinho. E a pessoa pediu o telefone do Sidney, né? Que pediu a cadeira de rodas aqui no programa ontem com a Flávia. E não teve tempo da Flávia passar esse recado, porque até ontem tinha a propaganda eleitoral. Hoje, adiante, já não tem mais. Então, nós vamos aqui escutar o recadinho. Flávia, que Deus abençoe vocês aí e toda a equipe da TV Cultura. Eu consegui a cadeira de roda e a cadeira de banho. Estou indo lá buscar agora, tá? Muito obrigado. Deus abençoe de coração. Que bom. Ficamos muito felizes. Isso foi ontem, tá, gente? Gente, Deus abençoe vocês e a família de quem doou. Parabéns a todos da TV. Um beijo, Sidney. Obrigada e parabéns pra quem doou, né? Essa cadeira que entrou em contato aqui com o nosso WhatsApp da TV, dizendo que tinha a cadeira para doar. E rapidamente eu fui lá e mandei o telefone do Sidney. Vamos ver aqui. Dorival Pereira. Boa tarde, Flávia. Um abraço para meu amigo Eliseu, guarda do Detran. Está sempre ligadinho no seu programa. Tem a fotinha dele aí, né? Mas tem um áudio aqui. Ele também mandou ontem, tá? E nós estamos passando novamente aqui, porque a Flávia não conseguiu falar. Boa tarde, Flávia. Manda um parabéns pra mim também, que amanhã eu entero 58 anos. Ah, tá. Esse daqui, esse áudio é do... Peraí, do Ceará. Esse rapaz que está na foto aí, ele é o Eliseu, guarda do Detran. E ele falou que está sempre ligadinho no programa da Flávia. Um beijo, viu, Eliseu? Obrigada aí pela audiência. Agora, esse daqui é o áudio do Ceará, que está fazendo aniversário hoje. Boa tarde, Flávia. Manda um parabéns pra mim também, que amanhã eu entero 58 anos. Parabéns. Sempre eu assisto o seu programa, um ótimo programa. Gosto de ouvir a notícia de Rolândia. Exatamente, ótimo programa da Flávia, né? Valeu, boa tarde. Obrigado pra todos vocês aí da TV Cultura. Feliz aniversário novamente aí pra vocês. Será um beijão aqui do pessoal da TV. Vamos lá, tem mais um recadinho. Boa noite, Flávia. Parabéns, Padre José. Eu conheço ele desde quando o meu filho, o primeiro filho tinha oito anos. Hoje já está com cinquenta e dois anos. Eu conheço ele, que ele foi, Flávia. Conheço ele muitos anos. Sempre adorei ele. Desculpa, Flávia. Mas amanhã você fala. Porque quando eu fui a lembrar de passar isso que você estava falando, fiquei muito alegre de saber a idade dele. Ele está muito bonito, muito vistoso. Deus abençoa muito ele. É a Dona Preta. Parabéns ao Padre José. O Padre José vai fazer oitenta e um anos neste domingo, dia dois. Que é o dia dos anjos. Dia dos santos anjos. Olha que dádiva, né? Nascer na data do dia dos santos anjos. Oh, quem me der, hein? Numa data tão preciosa dessa. Mas o Padre Zé que nasceu, gente. Ele que teve aí, né? Essa grandeza de nascer nesse dia. Oh, que benção. Não é à toa que é um padre, não é, gente? Vamos se dizer assim. É um padre, né? E ele falou que nos assiste. Se vocês estiverem nos assistindo aí, padre, ó. Um beijo. Ele falou que eu fico muito parada no programa. Mas também, né, gente? Para substituir a Flávia aqui, não é fácil, não. Arapongas viverá, no caso, está acontecendo neste momento, né? Em Arapongas, o momento histórico, nessa sexta-feira, hoje, que a partir das 10 horas, hoje, começou a ser realizada a demolição da cadeia pública do município, instalada na rua Tucanos, em uma área central da cidade. A unidade prisional foi palco de inúmeras rebeliões e fugas em massa de presos ao longo das últimas décadas. Protestos de familiares de detentos eram comuns, principalmente por conta da superlotação e das más condições das celas. A demolição, que contará com a presença do prefeito Sérgio Onofre, nesta sexta-feira, é comemorada por moradores da região. A prefeitura já anunciou que pretende transformar o local em uma praça pública, como forma de retribuição à população pelos anos de transtorno. No entanto, o projeto depende de uma série de questões, começando pela aquisição ou seção do terreno que pertence ao Estado. Após a retirada de equipamentos e imobiliários pelo Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN, funcionários da Prefeitura de Arapongas começaram, nesta quinta-feira, ontem, o trabalho de preparação para a demolição das paredes, com a remoção de telhas e madeiramento, que serão reaproveitados com a preparação da demolição. Pela primeira vez é possível ter acesso às imagens das celas, registrados fotográficos feitos nesta quinta-feira, que mostram o retrato do abandono e as péssimas condições e estrutura do prédio, que motivaram muitas das rebeliões e fugas. Com capacidade para 38 presos, a cadeia de Arapongas chegou a abrigar mais de 200 detentos. A demolição das antigas celas foi anunciada nesta semana pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Arapongas, quando a unidade foi oficialmente fechada com a transferência dos últimos internos para a Penitenciária Estadual de Londrina, a APEL. A partir de agora, pessoas que foram presas em Arapongas serão encaminhadas para a cadeia aqui da nossa cidade de Rolândia, até que o município de Arapongas conclua a construção do centro de detenção provisória. No caso, a obra, localizada na rua Rolchinol, é resultado de uma articulação intensa de Conselho Municipal de Segurança do município, juntamente com a administração municipal e governo dos estados. Os trabalhos estão acelerados e a previsão é que seja concluída em menos de três meses, que acaba em dezembro deste ano. Realmente precisava, né, de uma reforma tremenda, né? É difícil entrar numa cadeia, numa situação assim, mesmo que eles têm que passar por isso, né? Porque eles foram o quê? Eles cometeram crimes, né? Então, eles ficam presos. E as celas são pequenas, o espaço para os familiares também são pequenos. E a superlotação era o problema da cadeia de Arapongas. Mas, vamos pensar agora. Se alguém for preso em Arapongas, será transferido na nossa cidade de Rolândia. Será que Rolândia vai conseguir manter esses detentos também? Que a nossa cadeia também é pequena, tanto quanto de Arapongas. E, com certeza, também está cheio. Não é? Mas, parabéns aí ao prefeito de Arapongas, né? Que, junto aí com o governo do estado do Paraná, vai fazer um mini presídio. E eles pretendem, em três meses, concluir essa obra, né? Que seja até dezembro deste ano. E o nosso Fatos e Notícias fica por aqui. Agradeço vocês por terem participado aqui comigo. Desculpem de alguns erros, né? Porque não tem como. É muito recente eu estar começando. Mas, eu agradeço de coração cada um que participou. Você vai ficar agora com o programa Em Frente, com o Pastor Silas. E, às 19 horas, nós voltamos.